Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que é feita constantemente. E a pergunta é o seguinte, o que brasileiro pode fazer nos Estados Unidos, ou seja, que tipo de trabalho ele faz nos Estados Unidos? Tem uma série deles, mas aquela questão, não tem que ter escolha. Você chegou no país, apareceu o trabalho, vai em frente, arregaça as mangas, não perca a oportunidade porque tempo é dinheiro. E morando fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, é preciso ter muito boa conduta, saber o que está fazendo para não perder tempo, ou seja, ganhar o seu dinheiro, pagar o seu aluguel, se manter no país, mas vamos ao que interessa. Que tipo de trabalho você pode fazer nos Estados Unidos? Vamos nessa? A pergunta que se faz, perguntam constantemente, é que tipo de trabalho eu posso fazer nos Estados Unidos? O que brasileiro imigrante pode fazer? Olha, se você não é um profissional especializado, uma mão de obra especializada e que interessa ao país, vamos falar do imigrante sem documento que chega lá tentando organizar sua vida para chegar, logicamente, até obter um green card. Não que a gente esteja incentivando o imigrante legal, nada disso. É um passo para quem chega e tem que se virar no país. Alguma coisa tem que acontecer, porque ele precisa de dinheiro, precisa se acomodar e as coisas têm que dar resultado. Então vamos lá. Esse imigrante que chegou lá, chegou com a família, chegou sozinho, no caso dos homens, vamos falar da parte dos homens. O que pode fazer? O mais comum é o brasileiro trabalhar na construção civil. É o que dá dinheiro, é o que realmente as pessoas chegam e já procuram um trabalho. E quem que se dá bem nessa? Pedreiro. Pedreiro realmente é muito procurado nos Estados Unidos. Ah, mas as casas lá não são de madeira? São. Mas existem também muros, pavimentação, quer dizer, tudo isso interessa a mão de obra de um pedreiro. Outro profissional muito requisitado nos Estados Unidos, já que a gente falou de madeira, um marceneiro. Pessoas que trabalham com madeira têm uma abertura muito grande para realmente fazer móveis planejados. Nos Estados Unidos, as casas, os americanos, eles gostam muito, judeus também, eles gostam muito de planejado na casa. E a vantagem para quem trabalha nessa área, que sempre eles estão renovando. Passou dois, três anos, eles mandam tirar e renova tudo. Quer dizer, trabalho para quem está na área e dinheiro no bolso. Então, marcenaria é um ponto muito importante. Outro detalhe, quem faz pintura, pintor. Tem brasileiro que chega a ser aventura, aprende tudo lá no país, ou seja, a questão de sobrevivência. Mas se você é um pintor bem conceituado, sabe trabalhar bem, é muito bem-vindo nos Estados Unidos. Porque o ramo de pintura é muito atuante, principalmente no verão. Verão, porque as casas passaram por um período de inverno. Então, os donos americanos, mesmo brasileiros, eles querem mudar a cor, querem mudar o interior da casa, fora. Então, o trabalho de pintura funciona muito. É muito requisitado nessa época do ano. Então, o verão é assim, realmente uma mina de ouro, sem nenhum exagero para quem trabalha na pintura. Então, esses são os trabalhos braçais. Por exemplo, tem homens que também trabalham como babysitter, exatamente. Cuidam de crianças, às vezes acompanham as esposas nas casas de americanos e ficam olhando as crianças. E também, dentro desse contexto, tem homens que trabalham com limpeza. Vão limpar casas, quer dizer, todo esse trabalho. Mas, o forte da área masculina, na verdade, é a construção civil. Aquele trabalho pesado, também tem pessoas que se especializam em rufo, telhados. Então, quer dizer, cada qual vai se especializando. Tem brasileiro que é esperto. Ele chegou no país, se adaptou, viu onde está dinheiro, se deu bem, aprimorou. E é ali que ele segue e se dá bem. E muitos desses brasileiros que chegaram solteiros, constituíram família, conseguiram o green card. Quem chegou com a família, comodou os seus e também se deu bem no país. Quer dizer, cada história tem um desfecho diferente. Agora, vamos às mulheres. É muito comum para a mulher que chegou nos Estados Unidos, é o trabalho fatal. Baby city, ou seja, cuidar de crianças. Porque o americano, ele tem muitas crianças. Então, tem famílias que tem cinco, seis, sete crianças. Verdade. Então, as baby city são muito bem-vindas. É um trabalho muito rentável nos Estados Unidos. E a vantagem é que não tem tempo. São trabalhos internos. Então, por exemplo, às vezes a brasileira mora no trabalho. Então, ela economiza passagem. Ela economiza aluguel. Porque a própria família americana faz questão que ela trabalhe dentro de casa. Que ela fica ali. E, obviamente, você não tem tanta liberdade. Mas, pelo menos, economize. Para quem quer fazer um dinheiro, guardar, comprar uma casa no Brasil. Enfim, se segurar. Esse é um caminho importante. Outro ponto importante para as mulheres, além do baby city. É as house cleanings. Ou seja, as faxineiras. É um ramo que mais tem mulher brasileira. Porque fala-se nos Estados Unidos, também na Europa, que a mulher brasileira é muito caprichosa. Quando ela faz uma limpeza, o resultado é muito bom. E as patroas americanas, europeias. Enfim, elas gostam. Porque o resultado é muito importante. Então, por exemplo, a brasileira, ela sai muito bem como house cleaner, housekeeper. Enfim, ela tem um ganho importante. E outra profissão, também, que não tem tempo de parado. Ou seja, não tem inverno. Não tem verão. Vai. Outro ponto importante para se ganhar dinheiro nos Estados Unidos, o imigrante que está se situando é o cuidador de idosos. Os Estados Unidos, como a Europa também, são países de pessoas de idade, na terceira idade. Então, tem muitas pessoas velhas, não é o termo certo, mas tem muitas pessoas idosas que precisam de ajuda. Então, geralmente, esses cuidadores, eles moram no emprego. Os filhos desses pais, tios, avós, enfim, eles pagam e preferem que você more na casa. Às vezes, você vê aquela mansão, 4, 5, 6 floors. É verdade. Eu vi isso nos Estados Unidos. E mora uma única pessoa. E você fala, nossa, mas... Tamanho de casa para uma única... É, mas acontece. Então, aí que entra o cuidador, que ele está aí, ele posa na casa, ele, sabe, prepara tudo para aquela pessoa. E vem a economia da passagem, economia de gasolina, economia de aluguel. Então, é uma profissão muito rentável para o imigrante. Então, se você pretende ir para os Estados Unidos, cuidador é muito importante. Faça um curso rápido no Brasil, sobre como cuidar de idosos, housecleaning, housekeeper, para os homens, a construção civil, aprenda a pintar. Tem cara que, sabe, mete as caras e aprende. Tem brasileiro que chega lá, não sabe o que fazer, absolutamente nada. E impressionante. É a lei da sobrevivência. Passa um mês, dois, ele já está trabalhando, já está contratando pessoas para trabalhar com ele. E aí vai outro ponto importante, o inglês. Procura falar, procura aprender. Precisa ser aquele inglês fluente, mas o necessário para você se comunicar. E isso é importante. Na verdade, o bom resultado é você trabalhar bem e ter realmente, agradar os patrões americanos. Então, há um vasto campo de trabalho nos Estados Unidos. E hoje, com a questão, mais uma vez, da pandemia, com a questão do seguro-desemprego, muitos americanos não querem trabalhar, não. Então, quer dizer, isso sobra mais espaço para o brasileiro, embora todos esses trabalhos que eu falei para vocês é feito por imigrantes. Mas tem americanos que também arregaçam as mangas e fazem esse trabalho. Então, está aí, ó, as informações importantes para você. Vai para os Estados Unidos, que tipo de trabalho eu posso fazer? Tem a escala, reforçando. Desde que você não seja um profissional especializado, ou seja, um terapeuta, um dentista, mas, obviamente, isso é um outro universo que você também vai ter que ter o diploma, vai ter que se preparar, vai ter que se especializar para trabalhar nos Estados Unidos. Gostou do vídeo? Dê o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal. Temos muitas dicas, entrevistas com advogadas de imigração, pais que dizem não para os filhos que querem ir para os Estados Unidos. Tem o comandante da Latam, que fala com exclusividade. Uma série de informações privilegiadas para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho